Vamos dizer Pai Nosso? Pai Nosso, o Céu Santo é Santo é o Teu nome Eu tenho um canto Salta-me, seja feita Amém 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 E aí Amém. 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 Não é nós, Senhor, não é nós, Senhor, não é nós, Senhor, mas ouve o nome agora. Não é nós, Senhor. Senhor, amor. Toda honra e glória se juntava ao Senhor Toda honra e glória se juntava ao Senhor Não a nós, Senhor Não a nós, Senhor Não a nós, Senhor Não a nós, Senhor Nós alcançamos a glória Não a nós, Senhor Não a nós, Senhor Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Em nome de Jesus